O Futebol Clube do Porto recebeu no último domingo o primeiro Instamit, realizado no Estádio do Dragão. A iniciativa em parceria com o Projeto Nao Porto contou com 80 participantes, na realidade mais de 1 milhão se somarmos o número de seguidores que os presentes têm na rede social o Instagram. O Futebol Clube do Porto e Fotografia foram duas paixões que se cruzaram no Instamit, projeto que proporcionou uma visita ao museu, à galeria e ao palco das emoções do dragão. É a primeira vez, o que é que estás a achar? Estou a gostar bastante, acho que é uma coisa impressionante. É o primeiro Instamit que participo. Mas és adepto há muito tempo? Sou adepto desde que nasci, sim. Então segues a página do Futebol Clube do Porto no Instagram também desde que tens a página? Claro, sim. Até tenho lá uma foto que foi com este tag all around. Estou-me a vir muitas vezes ao Estádio do Dragão. Sempre que posso. E é um ótimo sítio para registrar fotografias. É o sítio mais bonito que existe. Eu acho que é muito bom ter contato com os jogadores. Agora gosto desta iniciativa do Onze Inicial, aparecer o vídeo. Eu acho que é bom o Porto chegar às redes sociais. Acho que é bom para manter um contato com os adeptos. O meu cão também tem e por acaso também é portista. Muito Porto, não só no Estádio do Dragão, como também na rede social, o Instagram. O Futebol Clube do Porto tem mais de 500 mil seguidores e está no top 10 nacional em segundo lugar, sendo ultrapassado apenas por Cristiano Ronaldo. Costumas seguir o Instagram do Futebol Clube do Porto? O que é que achas da página? Sim, acho que é uma página completamente virada para os adeptos, muito próxima das pessoas, muito interativa. O que é que falta fazer que tu farias no Instagram do clube? Eventos como este, por exemplo, que acho que dinamizam e chamam outro tipo de público e mostram o estádio de outra forma. E estes eventos proporcionam isso porque nós vimos aqui pela primeira vez, alguns, outros não, mas mesmo que venhamos pela segunda vez, estamos a ver tudo de maneira diferente, porque estamos habituados a ver o estádio e entrar diretamente para a bancada, enquanto estamos aqui a andar toda à volta, nas galerias, perto do relevado e temos uma visão diferente. É a primeira vez, é um museu, claro, muito bom, muito bom ver tudo de perto. Eu só vinha, claro, como espectador daquela parte de lá de trás e para viver aqui é uma emoção muito grande poder ver o relevado de perto e estou a gostar bastante. Costumas seguir o Instagram do Futebol Clube do Porto? O que é que achas? Já estou a seguir, estamos lá, já estamos a dar like nas fotos, estou a gostar bastante. Das vezes que vens ao Estádio do Dragão, ver os jogos, assistes e é um cenário perfeito para colocar uma fotografia no Instagram? Claro, claro, adoro a bancada. E uma das coisas que eu adorei e vi cada última vez foi a interação do público com os acrãs, com tudo. E no Brasil não tem muito disso. Então foi uma coisa diferente. Da primeira vez que eu vi, fiquei, uau, estou na Europa. Cresci com o Porto, cresci com as vitórias do Porto e adoro o Porto. E acho que sim, gosto muito do Instagram do Porto. O Projeto Nao Porto nasceu no Instagram no fim de janeiro e surgiu um bocadinho porque já tinha feito alguns insta-meats onde as pessoas adoravam e queriam fazer mais. E eu acabei por decidir, vamos criar aqui uma coisa engraçada para se criar interação com todos. Nós temos aqui cerca de 80 participantes, mas na realidade passa um milhão e trezentos mil, porque são os seguidores destes convidados que também estão aqui presentes indiretamente, porque vão acompanhar esta experiência através do Instagram. Exatamente. Eu posso dizer que a comunidade portuguesa do Instagram hoje está de olhos postos em nós porque nunca realizaram assim um evento deste género. É um spot maravilhoso e que todos os Instagramers gostariam de fotografar assim. Nunca ninguém teve a oportunidade de um grupo como este fotografar assim o estádio. Para os Instagramers que aqui estão também é um orgulho estarem aqui. E é uma oportunidade a não perder mesmo. Portanto, obrigada. Só temos a agradecer. Clique após clique para a publicação das fotografias no Instagram e like na criatividade que foi sem igual. e aí E aí A CIDADE NO BRASIL